Agora sobre diretor executivo de futebol e também a busca pelo novo técnico. Ontem eu trouxe algumas informações, o diretor executivo será mesmo o Pedro Martins, que vai deixar a Federação Paulista de Futebol, onde é vice-presidente de competições, trabalhou no Atlético Paranaense, trabalhou na ferroviária, trabalhou em clube internacional, tem uma, apesar de jovem, tem uma experiência considerável no mundo da bola e está dentro daquele perfil de um executivo jovem, sem os vícios do mercado, para integrar um departamento de futebol que será completo aqui no Cruzeiro, é a ideia do Paulo André e de toda a equipe do Ronaldo. Então o Cruzeiro já tem isso definido, é questão de oficializar o nome do Pedro Martins. E sobre técnico, eu até mantenho aquilo que eu tinha apurado ontem, a fonte que me disse, esses nomes especulados aí, pelo menos para Diniz e para Mano Menezes, isso eu já descartei completamente depois dessa informação que me foi passada. Então, essa fonte disse, esses nomes especulados aí estão fora do baralho, carta fora do baralho, não tem essa possibilidade de ser um desses. E quando eu perguntei sobre o Antônio Oliveira, o português, aí a pessoa não falou mais, também porque eu ia ficar perguntando todo o nome até tentar adivinhar qual é o nome. O Cruzeiro, ele está trabalhando com muito sigilo, mas quer anunciar, porque dia 4 de janeiro a ideia é ter esse novo técnico já na Toca da Raposa 2 para iniciar a pré-temporada, é importante que o técnico chegue antes. Sobre o Antônio Oliveira, eu conversei mais uma vez hoje com o empresário dele e ele me disse que não teve procura. Ontem eu falei que o empresário disse que isso me agrada, se o Cruzeiro o procurasse. Ele disse que não procurou, que não abriu negociação até o momento. Então, vamos confiar na palavra do empresário. Aí eu saí procurando vários empresários de outros técnicos, se fosse ficar falando aqui, a gente ia até meia-noite para gravar esse vídeo. E todos, não, não tem negociação, não, não tem negociação, não, não tem negociação. Então, está difícil, mas a gente segue tentando descobrir qual é esse técnico que está perto do Cruzeiro anunciar. Ontem estava perto, hoje a informação é que continua perto, mas, por exemplo, o diretor já está definido e ainda não foi anunciado. Então, às vezes o staff do Ronaldo, a equipe do Ronaldo quer amarrar tudo certinho para fazer o anúncio. Vamos seguir acompanhando e apurando para tentar trazer para todos vocês aqui quem vai ser o novo técnico do Cruzeiro e esperando, claro, o Cruzeiro também oficializar o Pedro Martins como diretor executivo de futebol. Eu até estou de folga esses dias na rádio, mas estou sempre ligado. Repórter não tem como ficar 100% de folga e qualquer informação importante eu volto com novidade para todos vocês.